A marca de picapes Ram está expandindo sua rede de concessionárias no Brasil, com o objetivo de atender ainda mais clientes em todo o país. Com investimentos de cerca de 150 milhões de reais, a empresa planeja abrir mais de 100 revendas até o final do ano, o dobro da cobertura de 2019. Além disso, a Ram adotará um novo padrão visual em todas as suas concessionárias até o final do ano, com uma nova arquitetura externa e áreas internas reformuladas para exposição das picapes. Essa expansão é motivada pelo crescimento robusto que a marca tem experimentado no mercado nacional, com um aumento impressionante de 519% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando a marca de 2.433 picapes vendidas apenas no primeiro trimestre de 2023. Com modelos como a 3.500, tabelada entre R$ 484.990 e R$ 529.990, a Ram está se consolidando como uma das marcas líderes em vendas de picapes no Brasil. Além disso, a Ram está se preparando para lançar uma picape inédita produzida no Brasil até o final do ano, que certamente quebrará novos recordes. O modelo será o mais acessível da linha e, graças à produção nacional em Goiana, terá exemplares suficientes para atender à demanda, superando facilmente as irmãs importadas em vendas. Com isso, a Ram está se posicionando como uma das marcas mais importantes do segmento de picapes no Brasil, com uma presença cada vez maior em todo o país. A fabricante de picapes Ram está lançando uma nova versão topo de linha da sua caminhonete, a Ram 1500 Limited, para manter sua posição de líder entre as picapes grandes no Brasil. A nova versão deve ser apresentada durante a AgriShow, a principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, que acontece entre os dias 1 e 5 de maio em Ribeirão Preto. Embora os preços não tenham sido revelados, espera-se que a Ram 1500 Limited custe mais de R$ 500 mil e ofereça ainda mais equipamentos e tecnologia em relação às versões anteriores. A Ram 1500 Limited é esperada para chegar às concessionárias ainda no segundo trimestre deste ano e promete trazer ainda mais luxo e tecnologia para o segmento de picapes grandes. Nos Estados Unidos, a versão é equipada com uma série de recursos de segurança e conforto, como assistente de permanência em faixa, câmera de 360 graus, sistema de som Armand Cardon de 19 polegadas e Head Up Display, entre outros. Espera-se que a mecânica continue a mesma, com um motor 5.7 V8 a gasolina, combinado com uma transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4. Embora os preços ainda não tenham sido divulgados, é esperado que a Ram 1500 Limited custe mais de R$ 500 mil, o que a coloque em competição direta com a Ford F-150 na variante Platinum, vendida por R$ 509.990. A Ram pode justificar o preço mais alto da sua versão topo de linha como uma opção mais luxuosa e equipada. No entanto, os fãs da Ram podem esperar que a nova versão mantenha a tradição da marca em oferecer uma combinação de robustez, conforto e tecnologia em suas picapes. A Ford está oferecendo condições especiais para as unidades ainda em estoque da picape Ranger durante a Grishow, a maior feira agro da América Latina. A estratégia da fabricante é aproveitar a chegada da nova geração da Ranger no segundo semestre para promover a venda das unidades atuais. O destaque da promoção é a Ranger na versão topo de linha Limited, que terá taxa zero em 24 meses e 60% de entrada, além de um plano sazonal com pagamentos semestrais. Além da Ranger, a Ford apresentará a sua linha de picapes, incluindo a intermediária a Maverick e a grande F-150, na Grishow. A Maverick já está nas lojas e se prepara para receber a versão híbrida, enquanto a F-150 iniciará as vendas em maio após um longo período de pré-venda. Esta será a última oportunidade para adquirir a Ranger atual, que é vendida em nove versões e dois motores diferentes, antes do lançamento da nova geração no segundo semestre. A fábrica em Pacheco, na Argentina, já está produzindo a picape em pré-série para melhorar os métodos de fabricação. Com investimentos de 660 milhões de dólares na fábrica em Pacheco, a Ford busca aprimorar a produção da Ranger e renovar toda a linha de montagem. O objetivo é melhorar os processos de fabricação e garantir um produto ainda mais competitivo no mercado. A nova geração da Ranger deve chegar com novidades no design, na tecnologia e na mecânica, tornando-se uma opção ainda mais interessante para os consumidores que buscam uma picape de alta qualidade. A Chevrolet lançou oficialmente a S10 Midnight 2023, após uma apresentação inicial no programa Big Brother Brasil 23 e divulgação de informações prévias no início do mês. Com um preço sugerido de R$ 310.100, a versão customizada da picape apresenta um design diferenciado, com detalhes em preto fosco e preto brilhante, e elementos já vistos em outros modelos da marca, como o Tracker e o Onix. A S10 Midnight 2023 apresenta uma série de novidades em relação à sua versão anterior, lançada em 2019. A grade frontal, o para-choque dianteiro e as rodas são mais imponentes, além das lanternas traseiras escurecidas. O veículo pode ser pintado em três cores, prata Shark, cinza Topazio e azul Eclipse. O interior também foi renovado, com bancos e volante revestidos em couro premium, seis airbags, câmera de ré de alta definição e tecnologia 1 Star com Wi-Fi, mais Chevrolet app, e atualização remota de sistemas eletrônicos. Embora mantenha o motor 2.8 turbo diesel de 200 cv e 51 kg de torque, a Chevrolet prometeu uma importante renovação na picape S10 em 2024, com uma profunda reestilização inspirada nos modelos americanos colorado e silverado. A plataforma atual será mantida, mas a marca promete importantes atualizações. Antes, havia rumores de que S10 e colorado seriam unificadas em uma única geração totalmente nova, mas a Chevrolet mudou seus planos e optou por uma atualização na caminhonete atual para o mercado brasileiro. A fabricante chinesa GWM, Great Wall Motors, iniciará a produção de veículos no Brasil a partir de maio de 2024, em sua fábrica em Iracemápolis. A empresa planeja lançar dois modelos, uma picape média e um SUV de sete lugares, ambos híbridos flex. Ainda não está definido qual será o primeiro modelo a ser produzido, mas ambos terão o mesmo motor 2.0 turbo flex e híbrido. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Altman, anunciou a data de início da produção durante uma visita à fábrica da GWM. A empresa pretende exportar carros para toda a América Latina, por isso planeja investir 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos para ampliar a capacidade produtiva atual de 20 mil unidades por ano para 100 mil unidades anuais. A previsão é que o investimento gere cerca de 2 mil empregos diretos. A GWM também está comercializando os SUVs Aval H6 e Jolion no Brasil por meio de concessionárias. A empresa trabalha com diversas marcas, incluindo a submarca Poyer de Picapes e a marca Tanque de Utilitários Off-Road. A GWM será a segunda empresa a produzir um carro híbrido flex nacional, juntamente com a Toyota, e terá a primeira picape híbrida nas concessionárias, seguida pela Ford com a Maverick híbrido. A Nissan lançou o Kicks 2024 com diversas mudanças em equipamentos, novas cores para carroceria e o interior e preços reajustados. O SUV compacto japonês continuará sendo vendido em 4 versões, todas equipadas com um motor 1.6 aspirado de 113 cv, sem mudanças na parte mecânica. Entre as novidades, todas as versões do Nissan Kicks 2024 passam a contar com faróis com regulagem de altura, iluminação diurno em LED nos para-choques e o repetidor de seta em LED nos retrovisores laterais. A configuração básica que tive ainda passa a contar com as pinturas vermelho Malbec e azul elétrico. Porém, a versão Sense deixou de contar com o sensor de estacionamento traseiro. Os preços foram reajustados em todas as versões, desde a opção de entrada, e agora começam em 112.990 reais, chegando a 146.790 reais, sem considerar os pacotes opcionais. Apenas mudanças estéticas foram realizadas no veículo, mantendo a mecânica já conhecida pelos consumidores. O Nissan Kicks 2024 já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se quiser apoiar o canal, considere tornar-se um membro. Além de ter acesso a recursos exclusivos, você nos ajuda a manter o canal funcionando e produzir conteúdo de qualidade para a comunidade. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui e esperamos continuar a contar com sua presença. Até a próxima, um forte abraço!